E como prometido, vamos agora novamente ao Beraba Minas Gerais, lá no Parque Fernando Costa. O Daniel de Paula está incumbido de cuidar de toda a cobertura desse grande evento que segue, portanto, os leilões finalizam no domingo, mas a exposição segue até o dia 27. Vamos saber de mais detalhes dessa movimentação, inclusive, Daniel de Paula, muito bem acompanhado de alguns convidados. Cena bonita aí atrás, hein, Daniel? Bom dia pra você. Ô, se tá bonito. Nossa unidade móvel... Bom dia, Juliana. Tá aqui bem atrás, ao lado do pavilhão do Nelore 100, né, da Fazenda Crioula, tem o seu pedacinho aqui dentro. E ali dentro, ali atrás, aliás, está estacionada a nossa unidade móvel que tá mostrando os leilões e toda a nossa cobertura aqui de dentro do Parque Fernando Costa. Aliás, a unidade tá entre esse pavilhão e o Taterçal Rubico Carvalho, que esta noite recebe o leilão Top 100. E eu trouxe aqui pra falar sobre Nelore, né, sobre tudo o que acontece em melhoramento genético. Um representante de um dos grandes parceiros comerciais que o SBA tem, pra nossa honra, pro nosso orgulho. Tá bem aqui à frente do fiscal do Cadu Novaes, que é o mais novo reforço da CRV Lagoa. Um fenômeno, um touro jovem, espetacular, que o Cadu enviou pra central a convite da CRV Lagoa pra coletar sêmen e distribuir genética aprovada. E eu acho que o melhoramento genético, o Diego tá aqui com a gente, ele tá em Ribeirão. Olha só esse cara, esse cara mora em Ribeirão e supervisiona toda a região que faz parte do Uberaba. Tem um eixo importante, o que ele toma conta, não, pela Matsuda, não é besta, não. Mas a Matsuda, além de toda a portentosidade e importância que ela tem pro agronegócio, tem uma credibilidade tão grande que só se junta a coisas que são muito fundamentais, eu diria, pro agronegócio. Por exemplo, é parceira muito oficial da ACNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a gente vai falar sobre isso. E ontem eu flagrei a preocupação do Jorge Matsuda e a equipe toda que ele comanda, né? Com tecnologia, com estar à frente do seu tempo e pensando num benefício maior que é o da agropecuária como um todo. Eu flagrei ontem no stand, na hora que eu passei ali pra encontrar uns amigos, dois gênios conversando dentro do stand e um internacional. Estava lá o doutor Fernando Carvalho, professor, mestre, né? E também estava o Fernando Garcia, o papa da genômica hoje no Brasil. E os dois estavam falando sobre genômica de capim. E do lado deles tinha ninguém menos do que Ted Sonstegard, que é um dos geneticistas mais conceituados no mundo. Mora em Michigan, nos Estados Unidos. Perdão, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Está voltando hoje pra lá, semana que vem estaremos juntos no Mega Encontro Senepal. Cara, genômica no capim. Daqui a pouco eles vão distribuir genômica da unha, sei lá o que mais, bicho. Isso aí tudo é tecnologia. Isso aí vai gerar informação pra beneficiar o campo. É isso mesmo, Diego? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Claro, bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Matsuda sempre em contato com pesquisa, em contato com as melhores referências, tanto em genética de capim, que nós produzimos muita genética de capim, com vários lançamentos, variedades específicas. E também aí toda a tecnologia, né? Conforme você tinha falado, apoiando aqui a gente na Expo Genética, já foi o lançamento oficial da parceria Nelore, né? A CNB Nelore do Brasil com o Matsuda. A gente apoiando, acreditando em todo o projeto, né? Dessa raça tão importante, a raça base de todo o rebanho nacional, trazendo muita novidade. A gente tá muito satisfeito, muito feliz com essa parceria. Acredito que a Matsuda vai poder, cada vez mais, levar as suas tecnologias, o que tem de melhor, não só para os neloristas, não só para os criadores nelores, mas é uma parceria muito importante. E eles, acredito que isso vai nos ajudar bastante a divulgar cada vez mais o que a gente tem de melhor. É, na verdade, eu diria que institucionalmente a Matsuda hoje é uma realidade dentro do cenário do agronegócio brasileiro, em nível governamental, em nível privado, em nível de produção, do pequeno, do médio, do grande, produtor de peixe, produtor de pedra, de cascata, todo mundo conhece a Matsuda. Mas essa de ontem, eu me senti um retardado perto deles. Eu conheço o Ted de Uberaba, ele deu uma palestra aqui em maio. Ele é um dos personagens importantes do livro que nós vamos lançar semana que vem lá no Camaru, a respeito do Senepal. O terceiro livro que eu tenho a honra de escrever, a convite da associação. E o Ted, como geneticista, o Fernando Garcia também, são personagens desse livro. Ontem, quando eu os encontrei, tivemos uma surpresa de nos virmos lá, e eu pesquei isso daí, como sou da imprensa, não consigo ficar quieto. Eu falei, eu vou falar, vocês estão falando de geral. Pode falar, isso aqui é só aqui mesmo que a gente vê. Quer dizer, a credibilidade da Matsuda de ter dois nomes como esse, o Fernando Garcia e também o Ted, junto com um gênio, que eu considero um gênio, o professor doutor Fernando Carvalho, que é o cara que bolou toda essa estratégia de desenvolvimento da linha Matsuda de mineralização. Enfim, são coisas que atraem, igual uma CNB, que tem outra instituição, Diego, que é muito importante, muito sólida, muito organizada, transparente. Quer dizer, coordena o maior rebanho do mundo, mais de 180 milhões de cabeças só no Brasil. Quer dizer, é uma coisa muito séria. No que consiste essa parceria? Eu me lembro de uma vez, vou dar outra fofoca aqui. Ontem eu mandei um abraço para ele, vou repetir isso, vou reforçar esse abraço para o Jorge Matsuda, que deve estar lá em Álvares Machado assistindo a gente. Eu tive a honra de participar de um jantar delicioso, de uma caldeirada pura, lá em Vitória, no Espírito Santo, na beira do mar, com o Nabi Amin Ilawar, que hoje é o presidente da ACNB, na época era o presidente da Nelore Capixaba, Nelore do Espírito Santo. E aquele dia eu absorvi tanta coisa boa ali que sabia que isso só podia frutificar. E hoje essa parceria consiste no quê, Diego? Os dois vão ganhar, na verdade todo mundo vai ganhar com isso. É claro, como você falou, são instituições de peso. A ACNB, uma referência mundial realmente na produção, na condução do rebanho Nelore, com todas as diretrizes, e a Matsuda acreditando muito nisso. São também referências em liderança, o doutor Nabi, e o senhor Jorge Matsuda, que com certeza costuraram bastante essa parceria. Consiste em todo o apoio, tanto realmente institucional, a Matsuda apoiando os eventos da Nelore, a Matsuda trazendo benefícios para os associados, a Matsuda ajudando a linkar novos associados à ACNB, para que a gente possa cada vez mais estar participando. inclusive na sexta-feira da semana que vem, dia 30, quinta e sexta, 30 e 31, vai estar tendo um circuito de julgamento Nelore, de carcaças, uma premiação, uma das etapas desse circuito. A Matsuda apoiando isso, a gente vai estar lá, vai estar com a equipe, inclusive o doutor Fernando vai estar lá nos apoiando, fazendo todo o trabalho técnico, levando aí cada vez mais informações para os amigos do Nelore, para clientes que vão estar lá junto com a gente, no Espírito Santo, em Colatina, e levando, né, firmando mais essa parceria. Então, apoio nas feiras, nas esporinés, e também nesses circuitos, a Matsuda também ajudando a divulgar tecnologia através dessas parcerias. Aqui em Iberaba já teve, né? O presidente da Nelore Capixaba já é o Tadeu hoje em dia, não? Acredito que sim. O Tadeu é nosso parceiro, nosso... É o representante da Matsuda. Isso, é o nosso representante lá no Espírito Santo, tem uma parceria muito grande, já desde o início aí da Nelore Capixaba, e faz um trabalho belíssimo lá, não só para o Nelore, mas como a carne no estado do Espírito Santo, e é nosso parceiro Matsuda, é nosso representante, faz um trabalho muito bom lá. É, a gente já teve uma parceria, tem uma parceria muito forte com toda a área governamental do Espírito Santo, que é sempre um exemplo para nós, eu já tive a oportunidade de fazer vários documentários lá, apoiados pelo governador Paulo Artung, que graças a Deus não sofreu nenhum problema com o acidente que ele teve de helicóptero recentemente, com a família e com as pessoas que estavam com ele dentro do helicóptero lá em Vitória. Graças a Deus não sofreu nada, e esse fenômeno de liderança do agronegócio lá do estado, que é o meu amigo Otaciano Neto, secretário de Agricultura, que é um cara que é balizado, é um cara extremamente confiável, é um cara que eu estou até com saudade, e daqui uns dias eu vou baixar lá para comer mais um Cordeiro Baby Black, um espetáculo que ele cria lá, porque além do Nelore tem também o Carneiro, que é muito forte lá. Mas o Tadeu é um baita cara também, nos ciceroniou lá no Espírito Santo, é um cara também muito correto, muito íntegro, e trabalha uma barbaridade. Tivemos aqui essa semana rapidamente, já aconteceu um encontro aqui, dos técnicos das regionais do Nelore, apoiado pela Matsuda. Sim, sim, foi um evento da CNB, trazer todos os seus diretores das estaduais, das regionais, para estar traçando as novas diretrizes, apresentando, a Matsuda teve a honra de poder participar, nossa diretoria, nossa equipe técnica, teve a honra de apoiar esse evento, de estar privilegiado, de estar por dentro de novidades, de diretrizes dessa raça belíssima, do plantel nacional. É, rapaz, e pensa na festa aqui, aqui no stand da Nelore, viu, Juliana e Juliana, aqui fica bem em frente a pista de julgamentos, o stand da Nelore do Brasil, e é realmente uma grande festa, quase todo dia tem churrasco, adivinha de quê? De Nelore natural, carne de Nelore natural, que é uma campanha já antiga da Nelore, e que foi cada vez mais sendo absorvida, como disse o Diego. Hoje em dia, lógico, existem os julgamentos, mas a Nelore hoje se preocupa com a produção, é por isso que ela está aqui hoje, com 99% praticamente, dos animais que estão em comercialização, e também em exposição aqui, por exemplo, no jogamento do Penate, em todas as outras, outros segmentos que estão presentes aqui no Parque Fernando Costa, dentro da 11ª Expogenética. Tirando os leilões que nós temos, por exemplo, de Cindy hoje, a partir de 1 da tarde, lá na Leilopec, como já lembrou o nosso Gustavo D'Angelo, temos também Bramman, temos Tabapuã, temos Guzerá e Cindy também, dentro do Penate, o resto é tudo Nelore, então é uma coisa muito séria que nós temos aqui, e a Nelore do Brasil é realmente uma grande instituição, assim como é a ABCZ, assim como é, para a nossa honra, eu repito, a Matsuda, que mais uma vez, está abrigando um monte de gente que passa lá pelo stand, que fica bem em frente, é um churrascaria cupim grill da nossa Mari, e lá passa um monte de gente, vai lá, come, depois passa lá, para dar um abraço na galera da Matsuda. Diego, obrigado, fazia tempo que não encontrávamos, ou pelo menos não falávamos no ar aqui no parque, foi muito bom tê-lo aqui, obrigado. Obrigado, obrigado, bom dia a todos, e faça a visita no nosso stand, a gente está lá com a nossa equipe para atender, ajudar em projetos pecuários aí, vamos tomar um café lá. Legal, Diego Magri Bernardes, que é médico veterinário, e atende de Ribeirão Preto, até aqui na região do Triângulo Mineiro, é um cara que está num eixo extraordinário, imagine o cara, está lá no meio da cana, e sai aqui para comer pão de queijo, hein Juliano, quer outra vida ou não? Não, gostaria de estar aí com você, pelo jeito está muito bom aí, churrasco todo dia, que que é isso hein Daniel, vida boa demais, em fazer o que né, obrigada viu, um abraço para você Diego também, obrigada pela sua participação.